E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Player aqui outra vez. E dessa vez galera, trazendo pra vocês o primeiro easter egg descoberto no GTA V da nova geração galera. E que lugar melhor pra aparecer esse easter egg do que o Mount Chiliad, o lar dos easter eggs né. Ele que levantou aí um dos maiores easter eggs do jogo até hoje não descoberto né, não descoberto a sua finalidade. E é nele que está esse easter egg galera. É um easter egg exclusivo tá, ninguém fez vídeo sobre isso ainda. Pelo menos até o momento né, até a gravação desse vídeo ninguém fez vídeo falando sobre isso ainda. Eu pesquisei lá, vi o que que era e não vi ninguém falando. E eu quero agradecer muito as duas pessoas que me mandaram esse easter egg, que foi o Rick Lima primeiramente. Ele achou e falou, nossa seria legal, renderia um vídeo bacana. E teve também o JP que me mandou no Skype. Eu já estava ciente, mas eu vou agradecer ele porque se eu não soubesse, certamente ele seria a primeira pessoa a me contar. Então galera, vamos pousar aqui no Mount Chiliad. E é o seguinte, esse é um easter egg, por que que eu vou classificar ele como um easter egg? Porque ele é um easter egg coletável, ele é uma missão de coletáveis, porém diferentemente das outras missões de coletáveis, ele não tem nenhum personagem que introduz você a ela. Não tem ninguém que chega pra você e solicita pra participar dessa missão. Como vocês podem ver aqui no mapa, não tem essa missão no mapa, não tem nada, não tem nenhuma localização. E ela é aqui no Mount Chiliad, vocês estão vendo que não tem nada. Então não tem nenhum personagem que te introduz essa missão. Você simplesmente acha ela do nada, porque vocês vão ver, no Hotpoint não tem nada, cara. Tá vendo essas bandeiras aqui, ó, que ficam no Mount Chiliad? Vermelho, né? Pois é. Ela é a única indicação dessa missão. Tá aqui, ó, a primeira pessoa pra vocês. Olha essa vista, cara. Apesar pra não cair, né? Mas caralho, olha que vista foda, mano. Olha que vista foda. Mas enfim, vamos para o foco aqui. Vocês estão vendo que tem aqui essas bandeiras aqui de localização, né? Não estão aí à toa. Então para identificar essa missão, você chega aqui perto, ó. E aparece aí, ó. Pressione para comer o peiote. Tá vendo? O peiote certamente é isso aqui, ó. Uma espécie de cacto, podemos dizer assim. É, na tradução o peiote seria um cacto, algo do tipo. Enfim. E essa aqui é uma das 27 espalhadas pelo mapa. Tem 27 desses, 27 coletáveis. Mas nesse daqui você vira uma gaivota. Sim, você vira uma gaivota, cara. E tem outros animais. São 27 animais exclusivos que você vai virando. Eu acho que é por isso que tem aquela programação de você conseguir ser outros animais no GTA V da geração passada. Tinha como você ser porco, tubarão, rato, choppy. Tinha várias... Você tinha toda a programação, né? Dizemos assim. Tinha toda a programação, toda a estrutura para o jogador conseguir usar esse mod. E é por isso, galera. Por causa dessa missão aqui. Lembra quando eu falo quando a gente achava algum bagulho na geração passada? Muitas delas a explicação pode estar agora nessa nova geração. E vamos começar aqui a missão do peiote, ó. Você pressiona o botão direcional. O Franklin vai lá e usa a droguinha. Olha a brisa, molecada. Olha a brisa! Caiu no chão. Começou a brisa. Olha aí, cara. Olha lá. Oh, meu Deus. Você... Você... Você finalmente tem o dinheiro privado do Jets. Não tem nenhum Jets. Você tem o vinho. E o pedaço. O que é o diabo? Isso é estranho. Cara... Você é um diabo seagul. Eu achei que você era um gangster. Olha que brisa, galera. Viramos aqui um seagul, uma gaivota. O melhor de tudo é que ela dá umas cagadinhas, cara. Não sei qual que é o botão que fala pra ela dar uma cagada. Eu só sei que ela dá umas cagadinhas de vez em quando, cara. É o... R2, galera. O R2... Ela dá uma cagada. Cara, vamos agora... Procurar algumas pessoas na cidade pra gente dar uma cagada em cima. A gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bom galera, esse foi o easter egg Vocês viram aí, que brisa da porra Vocês viram que Que loucura, o Franklin até batendo os braços Parecendo um ganso doido Mas mano, esse aí é o easter egg Tem mais 27 animais Como esse, como vocês viram São coletáveis, esse foi apenas o primeiro de 27 Tem outros animais Tem outras ações e tem outros lugares Espalhados pelo mapa Por enquanto a gente não sabe ainda Quais são as outras localizações E podem ter certeza que assim que descobrirem Assim que eu descobrir, eu achar mais alguma Eu trago aqui pra vocês em vídeo Se sair na internet o tutorial completo Com todos eles, eu vou trazer aqui pra vocês No canal Cineplay, e se vocês acharem alguma Pode mandar pra mim, que eu vou ficar muito feliz Em trazer mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Dessa novidade, compartilhem lá com seus amigos Mostrem essa novidade, porque ela é muito legal É uma das primeiras novidades Bem bacanas agora do jeito é assim com o dessa nova geração Então compartilhem com geral Mandando aí no Twitter, Facebook ou qualquer outra rede social que vocês usem Se você viu pela minha fanpage no Facebook Pela GTA 5 FC ou pela vista de GTA Volta lá e compartilha o post galera Isso ajuda muito na divulgação do canal Vocês não tem ideia o quanto vocês me ajudam Quando vocês fazem isso Se você é novo aqui no canal Cineplay E quer acompanhar mais novidades como essa Do GTA 5 da nova geração Se inscreva no meu canal, porque sempre que sair novidade Eu vou trazer aqui pra vocês E muito mais, beleza galera? Curta também minha fanpage no Facebook Facebook.com.br E me segue lá no Twitter Porque sempre que sair novidade Eu vou publicar lá na fanpage E também no meu Twitter Eu sempre troco ideia com a galera E também aqui embaixo na descrição Tem o link da minha extensão pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que sempre que sai vídeo novo Ela te avisa aí no seu navegador E você não perde nenhum vídeo no canal Nem as nossas lives Beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço E falou E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri